Vítima confronto e recasta Ainaru, Rússia Autoridade de Segurança, captura o Torcira Nebe, continua lá o livre. Vítima confronto e sucucaça município Ainaru, Alfredo Pires, desafia a Autoridade de Segurança, atubilha a Força Vigilância, onde captura o Torcira, Nebe envolve direita e acto violento no tentativo homicídio agravado. E Nebe desconfie envolve o membro PSAT, onde sona vítima e lorantulunolú fulanzuñu tinangne e área Luangka, sucucaça postadministrativo Ainaru. Alfredo Pires confirma, acto crimenne, resulta ne ising hetan kanek, ea kanotak parte karuk nolos, ebun kanek, sucupontuneng no inclui nehan idemono, tamba hetan tuda. Vítima nehatutan, Hograsa Maromaknya, konsek hetan duni tratamento intensivo durante loran lima, iha hospital referral Mobisi. Tambane, vítima desafia a Autoridade de Segurança, atubilha a suspetu Sira Nebe envolve iha acto crimenne. Opome. 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 Obo. 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 Aparo. O que é isso? Depois, o pessoal tem um seu primeiro dia a Pabert Saudade e a Cidad agora aqui o pessoal e elas enceram essa ocorna dela obra por acha O que acontece é que a polícia tem que neutralizar a situação. O que acontece é que a jornalista RTT tenta a confirmação do comandante do município de Ainaro, o superintendente Paulino Carmo Pereira, mas a parte da explicação do processo criminal do caso que o ministério público submeta ao relatório do comando-geral do município de Ainaro, na polícia do município de Ainaro, é a RTT. A gente tem informações factuais e não atuais. Se inscreva-se no canal RTT e ative o botão de notificação para o comentário, não se inscreva no canal da mídia social Siraceluk.